Brasília em Destaque Para aprovar os planos estaduais e municipais E um momento de reflexão O PNE e o futuro da educação no Brasil Mas já refletindo a respeito também do primeiro ano E das metas que foram cumpridas Ou daquelas que ainda não foram cumpridas E esse momento é um momento especial Em que a gente está envolvendo toda a comunidade As pessoas que estiveram atuando ao longo desse tempo Exatamente para também a gente avaliar E também fazer uma reflexão e tratar das perspectivas Para os próximos nove anos Então quero parabenizar a frente parlamentar Na pessoa do deputado Pedro Kizai Pela iniciativa e nós da subcomissão Que está avaliando o plano Também estamos juntos nessa iniciativa De estar permanentemente fazendo do Plano Nacional de Educação Um plano vivo e em movimento Brasília em Destaque Um plano vivo e em movimento Um plano vivo e em movimento